Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem terceiro ano? Espero que todos estejam bem, com saúde. Muito bem, vamos à nossa aula. Vamos abrir a página 64 e 65. É isso mesmo. 64 e 65. Vamos ir 66 e 67. Olha só, vamos fazer quatro páginas hoje. Na primeira página aí, na 64, nós estamos vendo a praia de Leda Catunda. Que arte é essa? E aí você se pergunta, gente, vocês estão vendo a praia aí mesmo? Vocês veem uma praia? Vocês repararam que nas laterais do quadro tem dois coqueiros? A parte bege é areia, a parte verde é água do oceano. Vocês conseguem enxergar isso? Pois bem, isso daí a gente chama de arte colagem. Olha só. E sim, é uma praia, conforme a Leda nos indica aqui na obra. É de 1990 essa obra. De olho na arte. Observe a paisagem e converse com os colegas ou com o professor ou a professora. Que lugar você acha que essa obra representa? Uma praia, não é mesmo? Você já esteve em algum lugar como esse? Você já esteve em alguma praia? Quais são as cores que aparecem nessa imagem? Do que você se lembra quando olha para cada uma das cores? Olha lá, então nós temos um bege, né? Que lembra um pouco a areia. Temos o verde da água, da pontinha da água da praia com as ondas, né? Olhando a praia assim de cima, né? Imagina a gente olhando a praia de cima. E lá ao fundo do mar, bem no fundo do oceano, uma água mais azul, né? E mais lá para o fundo o céu, que é a moldura do quadro ali em cima. Olha só, ela consegue traduzir céu, água, areia. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo quadro. E usando um jeito bem simples de desenhar. Vamos fazer a leitura da página 65. Leda Catunda, atora de a praia, é uma artista que experimenta diversas maneiras de trabalhar com a pintura, explorando vários materiais, suportes e técnicas. Nascida e criada na cidade de São Paulo, Leda Catunda, estudou artes plásticas e fez parte de um grupo de artistas conhecido como Geração 80. Uma das características mais interessantes do seu trabalho é o uso de materiais não convencionais, como camisetas, meias e até colchões. Na obra que você acabou de conhecer, Leda Catunda usou pedaços de madeiras diferentes, tamanhos e formatos para compor uma paisagem que representa uma praia. Agora, compare a moldura do quadro que aparece na imagem de um lado com a moldura da obra a praia. Quais são as diferenças entre elas? Você acha que elas se relacionam da mesma forma com a paisagem que molduram? E aí, o que vocês acham? Responde para mim em vídeo. O que vocês acharam das duas imagens? Dessa que está aqui do lado, no fundo rosa. Aqui a gente vê uma espécie de deserto com o céu. E a da Leda? O que vocês acham disso? Veja que ao pintar os coqueiros sobre a moldura, Leda Catunda ultrapassou o limite espacial marcado pela moldura e o espaço de exposição. É como se a moldura fosse uma continuação da paisagem. Na sua opinião, por que ela escolheu fazer isso? Então, tem muita artista. Geralmente, a gente não vê assim os quadros. Existe o quadro com a imagem e em volta da imagem a moldura. A Leda decidiu pintar também a moldura. E aí, tem muita gente que diz assim, ah, isso não é certo. Isso é certo. Mas, na verdade, depende da proposta da artista. A moldura da Leda, parte dela virou um céu em cima e os coqueiros do lado. Eu achei isso muito bacana. Eu gostei bastante. Vamos lá. Aqui embaixo, a gente fala um pouco da Geração 80. Vamos dar uma lida aqui. Expressão Geração 80 é usada para falar dos artistas que participaram da expedição Como Vai Você, Geração 80? Que aconteceu na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, do Rio de Janeiro, em 1984. Os artistas desse grupo produziam obras muito diferentes entre si, mas tinham em comum a vontade de inventar novas formas de fazer arte. É aquele jeito nosso, né? De fazer arte. Vamos virar a página 66 e página 67. Pintura e apropriação à colagem. Aqui nós temos um texto que a gente fala sobre esse novo jeito de fazer arte. Nós vamos fazer, na nossa atividade de hoje, adivinhem só, uma praia. Mas não é uma praia pintada. Não é uma praia desenhada apenas. Vocês vão achar imagens de coqueiro, a imagem, talvez, da água do oceano, misturar com uma pintura feita a lápis de cor do céu ou com tinta. Vocês vão fazer uma obra mista. O que significa uma obra mista? A obra mista, ela trabalha com diversas linguagens. Ela pode conter, nessa mesma obra, fotografia, pode conter pedaço de madeira, pode conter linha, pode conter pedaço de algodão para representar nuvens, pode ter um desenho também, compondo parte da obra. Nós vamos fazer uma praia. Como é a praia de vocês? E aí vocês podem ter milhares de ideias, como a Leda teve. E quem sabe esses não são os novos artistas que vão aparecer no futuro livro daqui a alguns anos, não é mesmo? Então, pensem numa ideia de praia. Usem diversos elementos. Professor, tem que ser no caderno de desenho? Não, gente, não precisa ser no caderno de desenho. Pode ser numa folha de sulfite, mas eu acho muito pequena. Pode ser numa cartolina? Acho legal. Uma cartolina grandona fica muito bacana, porque é legal que você fica linda a obra, fica bacana a obra, e você gosta muito dela, você pode pendurar no seu quarto. E aí vocês podem usar os mais diversos elementos, gente. É livre. Vocês podem jogar areia. A única coisa que acho que não dá pra botar, de repente vai que vocês acham um jeito de botar isso, é água, né, na pintura, na obra de arte. Na pintura não, perdão, gente, na obra de arte. Mas não sei, de repente vocês encontram um jeito de colocar a água do mar. Como? Aí o artista da obra é você. Façam atividade, fotografem, me mandem na plataforma ou no meu e-mail, tá bom, pessoal? A gente se vê numa próxima aula. Um beijo pra vocês, meus abençoados.